Olá, no ar mais um programa Fóruns Permanentes, hoje organizado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Uma reforma política que contemple maior participação social, fortalecimento da democracia e inovação. Este é o tema do programa de hoje. Veja só. A reforma política é muitas vezes pensada apenas como uma reforma eleitoral, ou no máximo que possa atingir os partidos políticos. A gente está tentando pensar nesse fórum, reforma política de uma forma um pouco mais ampliada, que possa envolver um pouco da relação entre sociedade civil e Estado, a possibilidade de que haja, para além do que a gente conhece como a nossa democracia representativa, as eleições, os partidos, a forma como se organizam as eleições, pensar também em outros mecanismos de, o que a gente pode chamar de democracia direta, como os plebiscitos, os referendos, as iniciativas legislativas populares, que podem ser projetos de leis enviados pela população ao Congresso Nacional para que sejam aprovados. E também uma outra forma de participação política, que são feitas por meio dos conselhos de políticas públicas, conselho municipal de saúde, de habitação, de educação, enfim, que são formas também que vêm se desenvolvendo no Brasil desde, pelo menos, a Constituição de 88. Participação social e inovação no contexto da reforma política é tema de estudos de Adrian Lavalli, da USP. A participação, ela desempenha na forma de diversas experiências inovadoras, de inovação democrática, um papel central em diversos países da América Latina e do hemisfério norte. E a ideia é que revisar essas experiências e mostrar como essas experiências, de fato, levam a gente a pensar de uma forma diferente a democracia, de um ponto de vista que poderíamos chamar de pós-liberal. Isto é, pensando que é possível ampliar o número de vozes e atores políticos relevantes que têm incidência sobre a política, para além do circuito tradicional eleitoral. E isso é uma inovação, isso é uma inovação dos últimos 25, 30 anos, que merece atenção. O Brasil é considerado um laboratório, um imenso laboratório de inovação participativa democrática. E ele tem desenvolvido experiências muito importantes, como os conselhos gestores de políticas, que são mais de 35 mil conselhos no Brasil. Esses conselhos, eles são bipartites, tem uma parte de participação da sociedade civil, o que significa que tem mais conselheiros da sociedade civil no Brasil do que vereadores, por exemplo. Tem conferências, tem orçamento participativo, audiências, consultas. O Brasil tem desenvolvido uma diversidade de mecanismos participativos que se tornaram referência no mundo. Nessa matéria em particular, de fato, a relação é inversa. O Brasil se tornou referência para pensar outras regiões. E o que a gente pode fazer é tentar pensar as implicações do que tem sido feito para fora. Para a Rebeca Haberts, o Brasil é referência na criação de organizações na sociedade civil, como o orçamento participativo das cidades, criado nos anos 90, e conselhos gestores municipais, estaduais e federais, em áreas como saúde e assistência social. A avaliação geral da pesquisa sobre esses arranjos é que deixam de desejar, em termos de espaços de real participação, por duas razões. Primeiro porque, em grande parte, você não tem uma mobilização da sociedade intensa o suficiente para que sejam espaços em que realmente haja uma inclusão da sociedade civil no processo. Muitas vezes a sociedade não sabe da existência delas. E também, muitas vezes, são tratados como espaços burocráticos pelos governos. Governos de todos os níveis e todos os partidos criam por razões formais, ou porque tem uma lei que exige que sejam criados, mas isso não significa que esses espaços se tornam arenas de decisão, de fato. Então, a combinação desses dois problemas fazem com que nós temos uma criação, uma massificação dessas arenas, mas pouca gente sabe da sua existência. E, em geral, com exceções, normalmente exceções políticas, em que houve uma mobilização, tanto na sociedade quanto no governo, para construir um espaço mais forte, em geral, são espaços frágeis e burocratizados. Indo mais além da democracia representativa, estão referendos e plebiscitos, conquistas da Constituição de 1988, mas que, na prática, apresentam diversos desafios. Na hora que isso passou na Constituição, assim como passou a possibilidade de iniciativa popular de lei, os próprios constituintes criaram dificuldades. Quer dizer, para a iniciativa popular de lei, estabeleceram um mínimo de assinaturas enorme, um por cento do eleitorado, que dá atualmente um milhão e meio de assinaturas. Plebiscito e referendo estabeleceram que quem decide sobre a realização do plebiscito e referendo é o próprio Congresso. Então, no fundo, ele deu a possibilidade e tirou a possibilidade. Então, nós acharemos, enquanto povo, chamados a decidir antes uma decisão, posteriormente, ou a própria decisão, se o Congresso achar que deve nos chamar. Então, não nos deu a possibilidade de nós pedirmos um plebiscito e um referendo. Então, ficou uma teoria, ficou simplesmente um desejo no ar. Reforma política Reforma política Reforma política Um processo que vai além das eleições, que estimule a maior participação social da sociedade civil. Este é o tema deste programa Fóruns Permanentes que você acabou de acompanhar. O evento foi organizado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Fique ligado à nossa programação da RTV por meio do site e também canal no YouTube. Até mais!